Encerraram-se as ligações Calaram-se os poemas E as declarações As afinidades não eram verdades Os toques intensos foram suspensos Os gestos viraram gelo Os olhares se desentenderam Os encontros optaram pelos desencontros A imaturidade insistiu Mais um amor que não resistiu A imaturidade insistiu Mais um amor que não resistiu Encerraram-se as ligações Calaram-se os poemas E as declarações As afinidades não eram verdades Os toques intensos foram suspensos Os gestos viraram gelo Os olhares se desentenderam Os encontros optaram pelos desencontros A imaturidade insistiu Mais um amor que não resistiu A imaturidade insistiu Mais um amor que não resistiu Libertadores permitiu Ainda não sabe o seu Cuid episode Os Obrigado.